Nesta tarde de 12 de outubro de 2022, nós assistimos a saída da cavalgada em louvor da Nossa Senhora Aparecida. É uma cavalgada já tradicional. Nesta cavalgada em louvor da Nossa Senhora Aparecida já é tradição em Santa Maria Madalena. Com a bandeira do Brasil, Paulo Russo, pai do nosso vice-prefeito, Riquinho Vacavéia. Aqui também temos a bandeira do município de Santa Maria Madalena, a bandeira do estado do Rio de Janeiro. E aqui vemos cavaleiros de Amazonas, hein? O nosso vice-prefeito, Riquinho Vacavéia, Claudinho Teixeira, o nosso prefeitão, Luiz José, aí. Forte abraço, hein? É a cavalgada em louvor da Nossa Senhora Aparecida. Aí está em Piozinho Maia, aí. Um forte abraço, hein? Olha o frente da Câmara, o galo aí, ó. Ó, 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 é saliente o ônibus aí, olha aí, olha aí. Aê! É o Serra Nilson, uma cobertura aqui da grande cavalgada em louvor da Nossa Senhora Aparecida em Santa Maria Madalena, hein? Neste dia, 12 de outubro de 2022, hein? Um forte abraço, hein? Aê! Aê! Valeu, meu caro, forte abraço, hein? Valeu, tamo junto! Tchau! 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 E aí vem o Doutor Márcio Dê o ritmo que a galera mostra. E aí vem o Doutor Márcio Dê o ritmo que a galera mostra. E aí vem o Doutor Márcio Dê. E aí vem o Doutor. E aí vem o Doutor. E aí vem o Doutor. E aí vem o Doutor Márcio Dê o ritmo que a galera mostra. E aí vem o Doutor Márcio Dê. E aí vem o Doutor Márcio Dê. E aí vem. E aí vem. E aí vem o Doutor. E aí vem o Doutor Márcio Dê. Oi, oi. Um forte abraço e um grande beijo. E aí vem o Doutor Márcio Dê. 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 Doutor Márcio Dê. Cavalgada em louvor à Nossa Senhora Aparecida. 12 de outubro de 2022. A Cavalgada saiu do Parque de Exposições no bairro Lago do Machado. Agora irá passar em frente à ladeira da Igreja Matriz de Santa Maria Madalena Após ter percorrido ruas dos bairros Largo do Machado, Jardim Nova Madalena No centro da cidade, bairro Parque Itaporanga Agora o centro da cidade novamente desta feita Em frente à nossa Igreja Matriz de Santa Maria Madalena Um momento muito significativo para todos nós Devotos da nossa excelsa padroeira do Brasil Que neste momento A sua cavalgada Passa em frente à Igreja Matriz Da nossa querida Santa Maria Madalena Uma cena muito bonita, olha São dezenas e dezenas de cavaleiros amazonas Que tradicionalmente, no dia 12 de outubro Dia da incelsa padroeira do Brasil Participam desta convogada Que já é tradição em nossa querida cidade Muito obrigada, muito obrigada pela presença que tem como de vocês Que como eu sejam bem-vindo E que aqui, a nossa senhora da parecida Alinei sempre a benção e perdido vocês Porque cada um dos meus passos Retornaram a benção da mesma forma que nós chegamos a ter tudo A benção é a senhora da parecida, a benção é a benção A benção é a benção, a benção é a benção A benção é a benção, a benção é a benção E esta cavalgada conta com a participação do prefeito Nilson José Do vice-prefeito Riquinho Vacavéia Do presidente da Câmara Galo Brandão De vereadores, diversas outras autoridades Muitos produtores rurais, proprietários Enfim, homens que realmente produzem Homens do campo Que são a garantia do alimento na mesa de todos nós Que Santa Maria Magdalena abençoe a todos Com a imagem de Nestor Lopes para o portal Serra News Tradicional cavalgada em louvor a Nossa Senhora Aparecida da Conceição Neste dia 12 de outubro de 2022 Santa Maria Magdalena Terra do terceiro melhor clima do Brasil Cidade das Estrelas Apresentando este grandioso espetáculo Que serve para unir o homem do campo E do centro Todos irmanados Com o único espírito O da união dos povos Com liberdade Com soberania Com ordem e progresso Neste momento O padre Jorge Getúlio Abençoa a todos Jogando Aspergindo água Benta A todos os participantes da cavalgada Em louvor A Nossa Senhora Aparecida E aqui a cavalgada segue em direção Ao bairro Arranchadouro E de lá Ao parque de exposições Lugar em que teve a saída Desta cavalgada Já tradicional Em Santa Maria Magdalena Que Nossa Senhora Aparecida Abençoe a todos E que ano que vem Se Deus quiser Possamos estar aqui novamente Registrando Este importante evento Que simboliza a fé A esperança E o amor De todos nós brasileiros Devotos Da nossa Consagrada Excelsa Padroeira do Brasil Com imagem Nestor Lopes No portal Serra News Santa Maria Magdalena 12 de outubro de 2022